É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do lugar de 2 reais das Alagoas Pessoal, vamos fazer uma peça aqui do preço aqui das paredes Para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão precisando de comprar e vender Estão sabendo do preço, né? Peço a vocês que não é inscrito no canal, não estiver gostando, pessoal Se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos aí Pessoal, deixa o seu joinha para fortalecer o canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Lembrando vocês que eu assisti aqui, pessoal, dia de quarta-feira, hoje é 21 de agosto de 2024, né? Quando aquele forte abraço e pato, uma volta sempre da China aí O pessoal do Pertambuco, o pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte O pessoal aqui do Estado de Alagoas, do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro Pessoal de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Maranhão Piauí também está na China, pessoal E temos aqui umas paredes aqui, ó, bacana aqui, ó Bom E manso, ó Vem pra aí Ó, é Dá pra ter revista, viu? Vem pra aí, ó Ó, é Vamos saber o preço das paredes, pessoal De forma pra vocês, viu? Ô, Galego, qual o preço dessa paredes aqui, Galego? Já vendeu já esses dois aqui? 4,900 4,900 Aí só tem aquele de lado, escondido, ó 5,000 5,000 esteve aqui Ó, é E tem o preço de venda, pessoal, viu? Tem o preço de venda, ó Coisa linda Ó, é 5,000 E tem o preço de venda, pessoal Agora aqui cresce, viu? Vem pra aí, ó Ó, a munheca dele aí, ó Ó, é E pra quem quiser também botar pra No meio da vacaria, pessoal, né? Tá indo aí, ó Só sai mercadoria de luxo, viu? Ô, Galego, você quer deixar o seu contato? Deixa o seu contato Só na feira, né? Patrão, valeu, obrigado Boa feira pra vocês aí, viu? Boa sorte, meu Valeu, obrigado Só uma parede de carro Bacana aqui do amigo aqui, ó Vem pra aí, ó Só mercadoria de primeira qualidade, viu? Bom dia, patrão, tudo bom? Tudo bom Qual o preço dessa paredes que você tá cobrando? Eu tô cobrando 3,500 3,500 Já tomou assim de carro, já, não? Não Só de cabrecho? É, 3,000 já hoje 3,000 já hoje Olha pra aí, pessoal Tá vendo aí a parede de carro Bacana aqui do amigo aqui, ó 3,500 reais Por isso que eu tava cobrando aí Tá vendo aí, ó Olha Só mercadoria de primeira qualidade, viu? Olha É luxo 3,500 Mas já tem um preço aqui, não tem? Pessoal, chegando aqui na feira aqui A gente foi entrevistando o gato dos amigos E contando aqui os inscritos do canal Bom dia, patrão, tudo bom? Bom dia Como é o nome do senhor? É o José Barbosa, por exemplo, José Prota De Jaramataia Jaramataia Tá nos assistindo também Valeu É isso aí, pessoal Tá vendo aí, ó Um abraço pra família do senhor Mandar um abraço pra minha esposa E pra mim Moro lá no Palá de São Pedro Que eu não moro bem na cidade Moro no centro Isso Quero mandar um abraço Pro meu filho de Batalha O Júnior A minha filha Severina A Silvone Do Palá de Timbaú E outros colegas que eu conheço Já vi um bocado de arroz aqui O senhor veio conhecer a feira hoje? Não, sempre vem Mas já toda feira, sabe? Isso aí É o primeiro encontro com a sua pessoa Pronto Então eu tô achando muito maravilhoso o seu trabalho Que Deus abençoe Continue sempre nessa lida Que é muito importante E é muito bom isso aí Pra nós e pra todos Graças a Deus, né? É muito bom Tá com 30 anos e nós se conhecemos Isso aí E é muito meu amigo aqui Se virmos hoje Nós já tava batendo um papo aqui Graças a Deus, né? É sim Mas quando chega assim Quando nós começamos a bater Mas vai chegar um ano Quando é mesmo, não sei Aí fica entrevistando Nós Mandar na rede Para os amigos da gente ver, né? É verdade Trabalhando aqui e ajudando os amigos, né? Isso aí, meu patrão Como o senhor falou Que o trabalho já fica bem feito Através dessas pessoas aqui Que a gente chega E procurar o preço do gado a eles E eles abraçam a gente E passam o preço direitinho Isso aí que faz o trabalho ficar melhor ainda Com muito carinho Com muito respeito Porque é feio virar as costas Pra você também Muito feio Mas no começo aqui Eu levei muito disso aí, viu? Já vi No vídeo eu assisto Né? Mas graças a Deus A gente vai adquirindo o custo E as pessoas vão vendo Né? Que a gente é honesto E quer trabalhar Então abraço forte pra gente Patrão, obrigado E boa feia pra vocês aí, viu? Obrigado, senhor Valeu, valendo Sim, eu peguei sim De mandar lembrança Com fio bem em São Paulo São Paulo Eu tenho quatro fios em São Paulo Tem três mulheres E um rapaz mais velho Aí sempre eu... O que? Ah, filho O negócio aqui hoje tá pesado É meu pra subir, viu? Não, deixa ele... Aqui ele não bate nós não, né, senhor Fernando? Tem que ter cuidado Mas o chifre deles E verão Pessoal, aqui o negócio aqui é... Negócio aqui é meio bruto, viu? A gente tem que ter cuidado Então a gente se machuca, né? Eu tenho a maior vontade, rapaz Todo dia eu vim aqui Me encontrar com a sua pessoa Pra ter um papo maravilhoso, né? Isso aí, meu patrão Isso é muito bom, muito importante Muito importante Esse papai É uma riqueza pro nosso Nordeste Entendeu? Isso aí Isso aí Olha, muita gente Liga o seu pragar desse canal Não, graças a Deus Os pessoal estão vendendo bastante Não é não? É É verdade Através de um meu e dos outros Amigos também Os amigos Tem os outros colegas também Tem o Mano Martim, né? É Tem aquele tigre aquizinho também Isso aí Tem uma turma boa aí Que tá acompanhando as feiras aí Pra passar a informação do preço Pra vocês que estão aí em casa Exatamente Patrão, tudo de bom pro senhor Obrigado E um abraço, viu? Eu sei que nem uma vez sua Valeu, valendo Pessoal, tem bastante palha aqui Do nosso amigo Bastinho Olha pra aí, ó Uma, duas, três Três paredes, gente Três paredes, pessoal Aqui, ó A gente põe três paredes aqui 5 mil e o de lá 5,200 5 mil e o de lá 5,200 Pessoal, 5 mil essa parede aqui Como o amigo falou Olha pra aí Que coisa linda aí, ó 5 mil cobrando Cobrando, pessoal, né? 5 mil Esse aqui é 5,00 Esse aqui é 5,00, né? Isso aí 5,00, essa de aqui, ó Isso aí, 5,00, essa de aqui, ó É só ligar pro nosso amigo Bastinho Quanto a gente tá aí na tela aí, certo? É isso aí Mano, só de cabeça, hein? É Valeu, gente, bom, valeu, obrigado E boa feira aí, viu? Bora Ô, Bastinho, o preço aqui é quanto, Bastinho? 2,500 Ah, é duas garrotas, hein? É duas garrotas Isso aí 1,95, tem o preço ainda, né? Tem o preço Olha aí Tá vendo aí? Olha, Bastinho, só tem essas parede hoje Só Valeu, obrigado, boa feira aí É só o movimento da feira aí, ó O movimento da feira tá pegado aqui hoje, viu? Olha Meu patrão Diga o preço aqui 1,400 1,400 Olha aí, pessoal 1,400 reais 2,900 aí, ó 2,900 aqui Olha, 2,900, pessoal O preço dessa parede aqui, ó Banho comprido, ó Tá vendo aí? Tem o preço de vender, né? Valeu, gente, boa Obrigado Obrigado, boa feira aí pra vocês, viu? Boa, Damião Tudo bom, Damião? Damião, tem quantos parede hoje aqui, Damião? 2,500 2,500 2,500, essa daqui Olha Passadinha cangajar no pescoço deles Já passou a cangajar, foi? Já Olha aí Já se tirou o gosto já, foi? Já Queim bonzinho, viu? Olha aí 2,500 tem o preço de vender 2,500 tem o preço de vender, pessoal Tá vendo aí, ó Isso aí Quanto, Damião, é isso aqui? É quanto? 2,800, menino 2,800 2,800 1,800 1,800 Olha aí, pessoal Damião, fechou? Valeu, obrigado Boa feira pra vocês, viu? O que é essa parede? Qual o preço dela? A do Galego O Galego, o preço aqui é quanto, Galego? 3,000 3,000 3,000 3,000 E aí, homem Duas coisas boas aí, né, Galego? Só que a gente tem que estar ligeiro, viu? Então Se machuca aqui, ó É top aí, mano É top Top de linha É verdade Boa, amigo E quem quiser comprar varas de ferrão também tem aqui, né? Olha aí, ó As varinhas aqui, ó Essa maior é a quanto? 15 reais 15 reais e o topador? 20 20 Chabeira Chabeira Isso aí, patrão São padarcos, vim na medida Padarco Maneirinho, né? Tem canga Canga também tem, olha aí As canguinhas aí, ó A tomã que vem comprar a parede Aí é pra carneira, hein? Quanto custa a canguinha? 150 E pra boi, você entende bem, ó? Canga pra boi? Tem não, tem pra bezerro Tem pra bezerro Quanto vale a canga pra bezerro? 150 também 150 também? Filé Filé, na moda Valeu, patrão, obrigado E boa feira, viu? Amém É do senhor aqui, patrão? Oi É do senhor? É, é um só Qual o preço? Vai vender por 1.300 Ah, é só um? É E o de lá, que foi vendido, já foi? Não, de lá não sei não Ah, tá Você quer a parede, então 1.000 e? 1.300 1.300 reais, pessoal Filho de hino Olha Isso aí Oi, patrão Oi, vamo O que você tá comendo? Tudo bom, meu filho Graças a Deus, né? Graças a Deus Trouxe o que hoje pra loja? Quanto? Cinco conto Cinco conto? Olha aí Cinco conto, pessoal Agora Olha pra aí, ó Que luxo Olha Ei, agora aqui eu boto o fé, viu? É, não é bom E pra aí, ó É bom, ó Que tem essa cintura aqui Na Uns pinhaços É crescedor Olha o pescoteiro aí, ó É É só luxo Tá vendo aí, ó Só tem um pra vender Pra imussar Só tem um pra vender Pra imussar Ó, pra aí Vamos comprar pra dar almoço Eu tô com o ônibus Meu patrão, valeu, obrigado Bofei pro senhor aí, viu? E esse daqui é de quem? De quem é esse daqui? De quem é esse daqui? Eu vou levar ele pra lá, viu? Meu patrão Você tá bom mesmo E o preço aqui? A quantos, a primeira? Quatro conto Quatro conto, pessoal Aí, ó Já foi passar daqui a ganha Já não desculpei E esses outros, o amarelinho A Dois e oitocentro Dois e oitocentro Pra esses amarelos aí, ó Muito bem, meu patrão Valeu, obrigado Bofeira aí pro senhor aí De quem é baixista, esse boi? É do menino aqui Sabe o preço não? Oito e quinhentos tá cobrando Oito e quinhentos, né? Olha aí, pessoal Oito e um mil e quinhentos reais Manso Oito e um mil e quinhentos reais o preço aqui, pessoal Pra mim que tá cobrando aí, ó Oito e quinhentos Olha Bora, Nelore Vai, Nelore Vai, Nelore Só arrumado, crescedor, viu? Viu pra aí, ó Manso garantido, patrão É luxo Isso aí O que é bom é bom, né? É bom Patrão, deixa o contato Só na feira Deixa o contato Só na feira Valeu, obrigado Boa feira pro senhor Viu É só luxo aí na feira Olha pra aí Quanto vale aqui? Comando de duzentos Oito e duzentos Manso garantido Manso garantido Olha aí, pessoal Tá vendo aí, ó Oito e um mil e duzentos reais o preço que a gente tá cobrando aqui nessa parede aqui Olha aí, não ouvi ele, né? Coisa linda Vem, não ouvi ele, né? A gente tem um preço aí A gente tem um preço, pessoal Pode ir pra frente, por favor Oito e duzentos, pessoal A gente tem um preço aí, ó Olha pra aí que coisa linda aí Oi, manso, viu? Oi, patrão, tem contato ou só na feira? Oi Tem contato? Tem, Diego Vamos deixar? É, 981-721-48 Falar com? Samuel Oliveira Dede 82 Atom de Oliveira, se que estiver vendo É, Diego É só procurar Da hora Toda hora Valeu, patrão, obrigado E boa feira, viu? Boa hora, hein? Olha aí, pessoal É só mercadoria de luxo Não foi ver os bolhão Que eu mandei até a casa O que eu liguei aqui é? Quanto, Galego? Tá roubando quanto aqui? Oito mil Oito mil, né? Olha, pessoal Oito mil reais Pra esse aparelho aqui, ó Olha Vocês veem, pessoal A base aí, né? É, oito mil, oito mil, oito mil, oito mil, oito mil, oito mil Oito mil, oito mil, oito mil, oito mil, oito mil Os amigos que estão cobrando aí, ó Só o mercado de infirma, primeira quadrada, pessoal Tá vendo aí, ó Olha E aí, patrão Tudo bom, gente boa? Qual o preço aqui? 6 mil Mais barato da feira E manso? Manso rapato Olha aí, pessoal 6 conto aí Gente boa, deixa o contato ou só na feira? Só na feira, né? Valeu, obrigado Boa fé pro senhor aí, viu? Tudo bom Qual o preço aqui, patrão? 5 mil 5 mil, né? Manso de carro Vai embora É boi de pé de serra, né? É, boi de pé de serra É verdade É isso Isso Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó Olha aí Boi barato Boi barato Só tem 2 reais 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 Deixa o contato ou só na feira? Oi? Deixa o contato ou só na feira? Aqui mesmo, na feira Só na feira, né? Olha aí Olha aí Valeu, gente boa Obrigado Boa fé pra vocês, viu? Muito frio Agora que é bom Olha aí Carrotinho bacana Quanto vale, gente boa? 850 850? É Olha aí Só a farinha dele Só a farinha dele Só a farinha dele Agora é coisa extra É extra Olha pra aí É isso aí, meu patrão Boa não, meu, né? Valeu E este aqui de quem é? É do careca aqui É do careca Qual preço aqui, Galilu? 4,500 4,500 Manso só de cabrecho Manso de corda De corda Olha pra aí Deixa passar Vamos logo É o garrote da ureiona, né? É É o boi raçado É o raçado Raçado moreno, né? É Isso aí Olha aí O pessoal tá vendo aí, ó É o luxo Muito bom, obrigado E boa feira pra vocês aí, viu? Valeu Valeu, Valendo Fala o quanto Olha, pessoal O aparelho de garrota bacana Aqui do nosso amigo Reginaldo Olha Eu vou comer Eu também já tô Ô, Reginaldo O preço aqui é quanto? 6,500 6,500 Não, escuta Eu vou comer Quando eu colocar 6,500 Para esse aparelho aqui, ó Tá vendo aí, ó Só tem essa hoje, hein? Não, tem mais Porque nós já vendeu E foi? Olha aí 6,500 Pessoal Para esse que ele tá cobrando aqui, viu? Tá vendo aí, ó Pessoal, vocês querem adquirir esse aparelho de boi? Vou deixar o contrário do nosso amigo Reginaldo aí Vocês Vem ter esse Liga pra ele aí, beleza? Liga pra ele aí, pessoal E acerta o preço direitinho com ele aí, ó 6,500 É o preço que ele tá cobrando aí, ó Bora, Paulo Boa, Paulo Olha, Paulo Essa aparelho vale quanto? Essa aparelho eu tô querendo R$ 3,800 Quanto? Cobrando R$ 3,800 R$ 3,800 Olha aí, pessoal Tá vendo aí, ó R$ 3,800 O preço que nosso amigo Paulo tá cobrando essa aparelha aí, ó Ó Paulo, mansinho do carro? Não Isso é garantido, mas A vida inteira é o frete, hein? Ele tornou aí pra roder por R$ 3,500 R$ 3,500 Olha aí Faz a coisa pra quem, Paulo? Tô com medo, ué Ô, Paulo Pode deixar o contato Pode deixar 981-01-4590 981-01-4590 Só ligar, né? É, ligar É, ligar R$ 1,600, essa aparelhinha aqui, ó Olha Manso rapado, viu? Por R$ 1.600, olha Tá vendo aí? Pense muito não Diga o quanto vale R$ 1.600 Manso garantido E aí, meu patrão Olha aí R$ 4.000 R$ 4.000 Já foram na canga, já? Olha aí R$ 4.000, aparelho, pessoal R$ 4.000, ó Arrumadinho aí, aparelhinha Bom É luxo, pessoal Aí, ó Bão torando Crescedor, viu? Ó, é pra ir É pra torrar mesmo Se apertar ainda é só uma coisinha, Índia É desse jeito mesmo Vamos apertar É isso aí, mano Pessoal, vou final desse vídeo aqui, ó Da feira ligada de R$ 2,00 Mostrando pra vocês as aparelhas de boas, certo? Eu agradeço pra vocês Por estar sempre aí nos acompanhando toda semana Os amigos que deixaram o contato aí Se vocês tiverem interesse Liga pra eles aí, certo? Liga pra eles aí E acerta direitinho, pessoal Pra isso aí, ó Beleza? Vocês fiquem cuidando Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau